Cara, o que que a gente vai falar? Não sei. Que entrevistador? O que que tu tem pra me dizer de bom? Eu tô te conhecendo agora, cara. Eu tô... Já bati vários papos contigo, mas esse aqui é especial porque... Ele já veio aqui. Ele saiu de novo, né? Tu não viu o Luciano aí, o Preza? Eu não vi mais ele na festa. Tá, falou. Pode crer. A galera aí tá... Tá fazendo uma junção e o Balaiada tá junto aqui nessa junção. A gente tá numa parceria aí comigo com o Trilha, né? O Rodrigo assumiu. O festival agora... O festival agora nos últimos meses. E a gente tá com a produtora ajudando na agenda aí, fechando banners. Pensando na... Pensando na agenda do bar. E agora em novembro vai ter o festival aí, dia 25 de novembro. Uma grande... Grandes atrações aí... Cartolas... Hã... Reddicãs... Se tu conseguir descrever toda a playlist desse festival aqui, tu ganha um bombom, ouro branco. Bom bom? Eu não vou conseguir. De uma estrelinha aí de zero a dez pro último rock na praça, o que que tu daria? Compareceu uma galera, né? É um dia bonito. O que que tu daria? Cara, pro rock na praça, tudo deu sempre dez, né? Não tem como... Safadinha. Não tem como dar uma nota menor. E acho que foi bem legal. A gente tava lá cinco meses sem fazer o evento. E a gente fez o voltado pras crianças. Foi bem legal. A gente distribuiu quase quatrocentos brinquedos. E a gente fez toda uma atividade. Eu acho que... O rock na praça de outubro eu dou sempre dez pra essa questão humanitária mesmo, questão solidária de a gente fazer atividade pras crianças. E como tu falou em palco, sem a atitude da iniciativa governamental, né? Tu foi com a cara e com a coragem de fazer aquilo ali, né? Cara, a gente solicitou a prefeitura o apoio pros brinquedos infláveis e eles negaram. A gente solicitou a prefeitura a limpeza dos banhos e eles negaram. A gente solicitou a prefeitura tudo e eles negaram, assim. Só pra você saber, cara, o cara tá atentando, tá atentando com a prefeitura, a prefeitura é um espaço público, né? O coração do Maria. Então, vale a pena, cara. A galera ali se... Não é nem solidariedade, né, cara? É a obrigação da galera apoiar esse evento, cara. E venho aqui dizer também, eu acho que são as palavras também do Ricardo, que tá fazendo com a cara e com a coragem. Isso é muito bacana. A gente nunca vai deixar de fazer e tal, mas é... Frustou com a gente a prefeitura não querer apoiar, né? Não querer nem uma limpeza do banheiro e tal. Que foi um evento bonito, foi um evento legal. Foi a fantasia. Quem ganhou a fantasia? A melhor que eu não vi. Teve um cara que foi... que era o... Ele tava fantasiado de... de... Como é que é? De mafioso dos anos 60. Ele tá aí, ele tá aqui na festa no trilho hoje. Tá aí? Pode crer. Cara, tem alguma coisa futura que tu queira falar? Ou alguma palavra pra quem assiste ali? Quem já assistiu aqui no Banos do Sul, Rock na Praça, né? Todo um festival balaiado que aconteceu, também teve a cobertura. Cara, pra esse pessoal de esteio, região, né? Pra comparecer nos eventos, talvez. Fica a palavra aí pra... Pra espalhar. Comvitar a galera pra continuar frequentando aqui o trilho. Eu acho que é o maior local hoje de encontro da cena independente da região metropolitana. É o bar que mais dá oportunidade pra banda autoral. E pra galera que tá frequentando a nova cena. E a gente tem o festival aqui que é o Trilhando Arte, que é dia 25 de novembro. Cara, te agradeço profundamente por ter participado. Agradeço. E segue as redes sociais, Rock na Praça, Balaiada, tá no Instagram, tá no Facebook. Não sei se... Há dois anos atrás a gente bateu um papo sobre botar vídeos. Postou? Sim. Tem no YouTube. Rock na Praça tem o YouTube também? Tem mesmo? Tem sim. É nóis. Olha lá. O YouTube Rock na Praça. Segue e acompanha essa cena e vai. Vai lá pra ver como é que é. Bem bacana. Galera, se diverte a full e curte, cara. Então esse aí foi um pouquinho do Ricardo. Quer saber mais? Procura lá. Vai junto. E pra as bandas participar, cara. Que sempre as bandas vem... Já teve banda que vem falar comigo, meu. Tipo, ah, como é que vai pra participar do Rock na Praça? Porque liga as coisas. Tem vídeo do Rock na Praça e vem falar comigo. Eu falo, cara, fala com o Ricardo Varela e passa o teu contato. Só que, cara, eu acho que às vezes tem umas coisas que tu faz que é colocar no Google. Tem uma planilha, né? Fala um pouco sobre isso aí pras bandas que querem participar do Rock na Praça. É importante pra elas saber. A gente tem pela página do evento mesmo. Lá a gente tem um link. E aí a gente pega e tem um formulário que a galera pode preencher. E nesse formulário tem desde link de inscrição, link pra escutar o som, link de vídeos, link de tudo. A banda solicita via Face, né? É isso? Por enquanto. Via Face, solicita ali, vai ter esse formulário, se escreve e quando Deus quiser tu participa do Rock na Praça. É uma demanda muito grande, né? A galera às vezes não entende, mas é que tem centenas de bandas que querem participar do evento. A gente vai selecionando as melhores. A gente tem uma grande... Vagas pra banda que tá em turnê também, de fora do estado. Sempre tem uma ou duas ali juntas na junção, né? Pode crer. Banda do Sul TV, até a próxima. Conhece lá os projetos aqui, Kim. Que são massa pra caralho. Pode crer? Vamos tirar uma fotinha? Sim. Tchau, 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 tchau.